Fala galera, sejam bem-vindos! Continua, tá gente? Ó, melhora, volta, melhora, volta, mas a minha voz é assim mesmo, tá gente? Quando eu pego, gente, quando eu gripo, é isso, dias, tá? Eu passo o ano inteiro de boa, eu passei mais de um ano sem pegar um resfriadinho. Agora que eu peguei, ó, papoca, tá? E é isso, hoje o que a gente vai fazer? Vamos construir, né gente? Gente, cinza obra, terreno, tá? E hoje a gente vai fazer um lote diferente. Eu tô ansioso pra fazer esse lote, mas eu tô com medo, porque é a primeira vez que eu vou fazer, tipo assim, não é uma reforma nem nada assim, é tipo do zero. Vamos ver como é que vai ser, tá? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos. Chernobyl. Bom, gente, esse lote aqui de Chernobyl é um restaurante, tá? Quer dizer, não é um restaurante ainda, é um terreno que a gente vai fazer um restaurante, tá? E ele foi enviado por Maxwell Game. Gente, tem uma... Antes minha voz tava mais fluida, só que tava mais difícil de falar. Agora já tá mais fácil de falar, só que eu tô sentindo que tá mais grossa. Eu não sei o que de achar isso, gente, tá acontecendo. Mas enfim, gente, vamos lá. Maxwell, muito obrigado, tá? Por enviar o lote. Realmente vocês enviaram coisas diferentes, eu vou ficar fazendo lotes diferentes e assim vai, tá bom? Vamos ler a história? Olha, salve meu sonho. Eu sempre tive o sonho de abrir um restaurante, porém, nunca tive condições. Encontrei um terreno barato em uma cidade que eu não conhecia e comprei. Mas até agora nenhum cliente veio no meu improvisado bistrô. Quer dizer, bom, meu orçamento é de 20 mil. Preciso de um restaurante que chame atenção para que venha mais pessoas normais, não estranhas. Olha que linda a minha voz ficou, gente. Dá tempo de dublar um filme com essa rouquidão. E é isso, gente. Vamos conhecer o lote. Tcharam! Eu não encontrei o lote real que ele usou, tá, gente? Mas eu coloquei nesse 20x20 de Magnolia Promenade. Ou é promenade? Nem sei como é que é que fala, gente. Porque ninguém usa esse mundo, tá? Que é doar o trabalho. E esse é o improvisado bistrô dele, tá, gente? Então, ele tem mais 20 mil. A gente vai colocar os 20 mil e vai fazer um restaurante. Eu pensei num restaurante bem chique, tipo Jacquin. Mas aí, não sei, né, gente? Vamos ver. Porque se não for para atrair, gente, é melhor nem... Enfim. Outra coisa, gente. O lote está como residencial. Eu vou colocar na galeria como residencial. Aí vocês mudam, tá? Vocês mudam para restaurante, mas vai ter todos os requisitos. Tá certo? Eu acho que eu não posso mudar agora, porque a Cláudia está mudando. Mas todos os requisitos eu vou colocar. Beleza? Vamos lá. Bom, 20 mil já coloquei. Agora vamos começar a apagar todas as coisas, todos os itens. E deixar só o terreno pra gente ver como é que a gente vai fazer. Né, gente? Gente, então, eu quero restaurante Jacquin e vai ser Jacquin. E é isso. Não vai faltar tompeiro aqui. Tá? Eita, o chão. Olha, gente, a rachadura que tem no chão, meu Deus. Já limpei. Já tirei, gente. Porque o meu serviço de limpeza, ele é especializado nessas coisas, né? Se tiver um rachão, eles vão tirar o rachão. A rachadura. E esse aqui... Ah, gente, mas aí a vigilância sanitária não ia, né? Ia ser o pesadelo na cozinha, gente. Aqui, aí, ó. Não ia dar certo, não. Vamos vender tudo. Caraca, já tem 28 mil. Que bom. Quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor, né, gente? Deixa eu ir apagando logo assim, ó. Porque aí... Ó. Ó. Eita! É muito dinheiro. Peraí, gente. Deixa eu fazer assim, ó. Tô descobrindo tesouros escondidos, encantados, dentro desse restaurante. Devia, pelo menos, que capinar, né? Um pouquinho, assim. Quem sabe capinando os clientes ia gostar, né? De vir aqui. Mas, enfim. Não tô desmerecendo um sapo. Vé. Gente, tá demais aqui, viu? Meu Deus do céu. E, gente, tá tendo festival, né? Tá tendo São João. Eu tenho que dar o meu melhor. O meu mínimo, que será meu máximo. Entendeu? Então, eu preciso ajudar na animação. No requisito. Aí, meu filho, minha voz aí toda pro Beleléu. Pronto, gente, ó. Quarenta e seis mil. Dá pra fazer um restaurante Choreboela? Dá. Tá? Acabei apagando o lote todo, né, gente? Acaba apagando tudo. Bom, eu quero fazer uma coisa tipo... Era um bistrô improvisado. Então, eu queria fazer algo tipo bistrô também, Totopom. Tá? Só que menorzinho. E mais aconchegante. Gente, a Latrice. Eu vou mostrar a Latrice pra vocês. Lá, lá. Vem aqui. Latrice C. Mostra ela, gente, pra vocês verem. A Mel que vem. A Mel tá enorme, né? A Mel tá uma coisa de outro mundo. Olha aqui o tamanho da Mel. Só que ela... Pera aí, mano. Pera aí. Calma. Mostra os teus bichinhos. Olha, ela já tirou um. Olha aqui, gente. As presininhas dela, né? A Mel já tá um absurdo. Nem se compara com aquela neném. Né? Ela tá toda assanhada, gente. Que era assim, viu? Aí, a Latrice diminuiu de tamanho. Lá, lá. Ela tá encolhidinha. Deixa ela vir pra cá, gente. Que eu... Agora a Mel tá se sentindo no direito de atrapalhar a gravação, gente. Oh, meu Deus do céu. Atrapalhar não, né? Se meter. Querer fazer parte da nossa gravação. Tá certo? Enquanto eu tento aqui distrair ela. Eu vou fazendo, ó. A entrada. Porque querendo ou não, gente. 46 mil é um dinheiro bom? É. Mas não é um dinheiro que você tipo... Uau. Nossa, que dinheirão. Caraca. Dá pra fazer um restaurante... Não dá. Entendeu? Então, ó. Aqui a gente pode já fazer a recepção por aqui. Com uma meia parede bem bonita. Né? Não. Não mexa no cabo não, amor. Você mexeu no cabo aí, né? Aí, aqui. Eu já queria fazer o banheiro mais pra cá, gente. Por quê? Porque a gente sempre bota o banheiro lá atrás, né? Vamos fazer um banheiro só, bem grande, bem bonito aqui para os clientes? Que tal? Aí, aqui. Nós vamos ter algumas mesas. Eu queria também um espaço aberto. Sabe? Pra quem quiser comer do lado de fora. Eu gosto... Gente, eu sou de momentos assim, né? Quando eu tô no restaurante, às vezes eu gosto de estar no ambiente aberto. Mas tem dias que eu não gosto. Tem dias que eu gosto de ficar mais ali fechado. Então, é bom ter para, né? Todos os ambientes. E tá tudo certo, tá tudo bem. Pronto. Aí, aqui eu faço a cozinha. Né? E aqui, ó. Aqui eu boto aquele mais aberto, né? Pra cozinha. E aqui eu boto a parte de lavar louça e etc. Acabou. Com mais uma meia parede. Separando, ó. Aqui. Pra não atrapalhar também, ó. O pessoal, tá? Vocês acham que tá bom? Hum... Acho que tá. Acho que tá de buena. Nosso restaurante. Aí, gente, eu vou fazer assim, ó. Aqui, eu vou puxar a meia parede. Peraí, meu. Calma, amor. Vou puxar... A minha parede, não. Pode ser minha parede. Não. Vou puxar a plataforma mesmo, gente. Pra não, né? Ó, vou puxar a plataforma. Menor. E essa plataforma vai vir mais pra cá. E aqui vai ter uma outra plataforma. Meu Deus, pra que que eu dei liberdade pra mel, gente? Pra que que eu dei liberdade pra mel, meu Deus do céu? Ave Maria. Aí, aqui eu vou subir um pouquinho só. Ó. Pra ficar mais assim. Pronto. Praticamente, já temos, né? A nossa fachada. Aqui do lado, vai ter o estacionamento dos clientes. Muito importante para manter a clientela. Tá, gente? Aqui vai ser a área externa. E aqui o estacionamento. Pronto. Aí, eu vou só colocar, ó. As meias parede. Eita, gente. Tô gastando, né? Gasta! Acabei de falar, 46 mil não é muito e tô gastando. Mas gasta! Aí, gente. Aí, depois que eu começo a gravar, eu já sinto que... Já sinto uma facilidade maior de falar. Entendeu? No começo é que é ruim, porque você... Eu não tenho a mesma entonação de antes. Aí, é meio ruim. Mas depois de um tempo, eu já fico mais de buena, totopuena. Deixa eu ver aqui, não. Pronto. Eita, mas... Isso gasta nessas paredinhas aqui de cima. Caraca! Gasta pra caramba. Pronto, gente, ó. Ó, estacionamento. Pode vir daqui, né, ó. Daqui também. Daqui também, totopuena. Os carros sob a calçada, tá, gente? Não tem problema. É autorizado. Mas aí, eu queria levantar aqui um pouquinho. Tá, gente. Aqui vai ser nos detalhes, tá bom? Nos detalhes. Aí, aqui é uma porta de três. Não temos, né? Ai, queria moderno. Se eu botar essa porta, vai ficar muito esquisita. E não vai ficar moderno? Modernuxo? Melton tá lambendo minha perna por quê, Mel? Ah, gente, vocês têm que ver. Eu tenho que correr da Mel depois de eu tomar banho? Porque ela quer lamber minhas pernas depois de tomar banho. Não sei o que o diabo que essa cachorra tem. A Mel é doidinha, gente. A Mel é doidinha. Acho que eu vou tirar isso aqui assim, ó. Aí. Eu queria, tipo, dessa cor. Mas eu não queria tão grande assim a porta. Vocês estão entendendo, né? Ó, tipo amarronzado. Aí, o toque mais moderno. Aqui eu não queria janela. Eu queria que a gente colocasse algumas janelas assim, ó. Dos lados. Aqui eu não queria janela. Eu queria, tipo, um localzinho pra tocar uma banda. 41 mil. Eita. Eita. Calma, gente. Vai dar certo. A gente pode tocar uma banda, um jazz. Né? Nesse pedaço. Mas aí, gente, ó. Eu vou subir a plataforma, né? Pra tocar um jazzinho. Acho que eu vou tirar aqui, ó. Do lado. Pronto. Não vai ter muito lugar pra mesa. Aqui, ó. Mesa, mesa. Mas aqui fica legal. Porque vai ter muito lugar pra mesa aqui fora. Aí é bom ter, ó. Mais duas portas aqui. Pronto. Vai dar bom, gente. Vai dar bom. Beleza. As cores. Deixa eu colocar logo a escada aqui, ó. Porque, na frente, esses restaurantes, assim, tem uma escada boa, bonita, né? Eita, gente. Eu não chequei o áudio do OBS, ó. Tô com medo. Agora, tô com medo, viu? Ó, Jesus. Mas vai dar certo. Ah, e eu queria aqui, claro. Tipo assim, ó. Eu não sei de que é o restaurante também, né, gente? Mas, enfim. Esqueci de colocar aqui. E, claro. E aqui, eu já queria escuro. Ó, esqueci de botar. Oh, how I wish over this way Cashmiss peddling, Freddie, my love Hum... Aqui, escuro. Um painel de madeira escuro. Ó. Entendeu? Chique. Ok. E aqui. Calma. Não, esse não! Quero esse pra fechar aqui. Peraí. So you're drifting. I don't mind. Oh, 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 oh. Oh, oh, opa. Pronto. Aí, aqui. Pronto. Eu ia fazer ele neutro, sabe? Ele todo neutrozinho. Mas eu pensei, não. Vou fazer um caramelo. Que eu acho que fica mais bonito. Ó, gente. Estaciona. Gente, por favor. Nossa, o povo não sabe estacionar direito, não, gente. Pelo amor de Deus. Então, por favor. Estacionem direitinho. Presta atenção. Pensem nos outros carros também. Que vão chegar, tá? Pense nos outros carros. Pense assim, ó. Eu vou botar mais um pouquinho aqui pro canto. Que aqui cabe um outro carro. Gente, gentileza. Entendeu? Então, por favor. Vamos ter gentileza aí. Tá? Porque todo mundo merece também se divertir aqui, né? A gente tem um restaurante. Então, vamos pensar. Aqui é bom ter uma cobertura, né? Também. Se desse povo tá aquela cobertura que é tipo esse aqui, ó. Que tem nos restaurantes franceses, ó. Assim, só que bem grandão aqui. Ia ficar bonito, ó. Fica assim, bem grandão. Só que não assim, né? Ó, assim. Será que dá? Pera aí. Ó. Ai, que bicho caro. Será que dá algum bem, ó? Se eu fizer assim, por aí. É melhor eu botar mais pra cá, ó. Aí eu junto. Aí eu boto mais um. Pera aí. Mais um aqui. Mais um. Aí eu subo. Será que dá algum bem, ó, gente? Ó. Aí esses aqui que tão piscando, eu diminuo mais um pouquinho. Ó. Menos 0.0002. Ó. Tá piscando só aqui, mas não tem problema não. Aí eu pego, ó. E coloco. Seria legal até no estacionamento isso aqui. Um. Dois. Tá no ponto. Aí a cerca. É, a gente tem que ter, né? Pra ninguém cair. Aí se emocionar. Que, ai, que restaurante lindo. Aí cair pra trás. Né? Então. Cerquinha. E ok. Beleza. Aqui eu queria fazer detalhes. Com as ripinhas. E com luz dentro. Eu pensei em tudo, tá, gente? O negócio é o dinheiro. Ó. Ripa. Ave Maria. Que cara. Ô, ripa, cara. E aqui também. O negócio é. O tamanho não dá, gente, ó. Eu queria puxar a ripa até ali. Saco. Pera. Pode ser que dê certo, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Se eu... Opa, volta. Não. Elevar. 0.2. Ótimo. Aqui. Plain. Plain. Ai, gente. Tá difícil. Pera. Acho que não vai dar bom. Menos 0.2. Não. Menos 1. Menos 1. Cara, eu acho que fica legal. Só que eu acho que vai entrar, ó. Ó. Fica aqui no meio. Saco. A não ser... 1, 2, 3, 1, 2. Aí, gente. Sobe aqui, ó. Só é isso. Dá pra subir mais, não? Vai dar certo. Ó, gente. Tentem fazer umas coisas aqui, mas ficou feio. Coloquei a iluminação, ficou feio. Isso aqui, aqui em cima, esse detalhezinho, ficou feio. Mas aí eu vou ver o que eu faço, tá? Aí eu só mudei aqui o piso e coloquei essas cerquinhas, porque eu não queria colocar muita vegetação, não. Tipo, um monte de mato que eu boto, não quero. Eu vou colocar só uns bichinhos assim, ó. Aí eu vou botar uns bichinhos aqui do lado também, que é de graça. E acabou, gente. Não vou encher de coisa, não. Tá? Ó, botar um aqui. Um aqui. Vou botar uma fonte aqui, que só tem 34 mil. Tá aí acabando o dinheiro, né? E aí, vai dar certo. Vocês confiam em mim? Não. Ok, não tem problema. Mas eu vou fazendo, tá? Até vocês confiarem em mim, que eu sou uma pessoa boa, tá? Tô sem voz, tô sem voz. Mas a minha força de vontade é melhor, tá? E para todos aqueles que duvidam de mim... Do nada, né, gente? Loucura, do nada. Ai, Jesus. Emissor de água dançante pequeno. Ai, não. Se for para dançar, tem que dançar grande. Não, médio. Emissor de... Não, mas é caro, né? Então deixa o médio mesmo, tá bom. Tá? Dê o seu melhor. Tá bom? Que será o seu máximo. E não o seu mínimo. Porque de mínimo, já é o que eu estou dando. Porque eu não consigo ser mais. Porque a minha voz tá muito ruim. A minha voz tá horrível. Né? Mas tá tudo bem. Pera aí. É... É, 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 é. Ó. Com luzinha. Vou colocar, gente. Só pra dar um chime. Né? Vou colocar desse lado. Também. Tô tão bom. Ó. E aí... Aqui atrás sempre fica sem nada, né? Isso aqui eu vou botar aqui atrás, gente. Porque tá lote residencial, tá? Mas... É restaurante. Por favor. Tá certo? Aqui eu vou colocar uma corzinha assim. Não. Branco não. Mas as outras cores são meio feias. Então... Deixa assim mesmo. E aqui... Ai, gente. Vou gastar. Oh, meu Deus do céu. Não aguento mais gastar dinheiro, gente. Gasta aqui. Gasta ali. E gasta pro lado. E gasta pro outro. E ia ia. Sério mesmo, ó. Mas tem que gastar. Só pra cobrir isso aqui, ó. Mas aí eu acho que... Eita, bati no microfone. Eu acho que devia ter, ó. Aqui também. E aqui também. Ah! Meu dinheiro tá indo embora! Agora sim. Tá? Vamos fazer por dentro. Senão eu fico sem dinheiro já, já, gente. Certo? Tô falando seríssimo. Seríssimo, seríssimo. 30 mil pra fazer o restaurante inteiro. Bom. Vamos começar colocando as coisas mais importantes do restaurante. Ok? Com uma iluminação. Banheiro. Cozinha. Aqui no meio. E essa parte aqui que é onde vai ficar a banda tocando calcinha preta. Muito bom, gente. Muito bom. E aí... Eu vou colocar a janela. Que vocês perceberam que não tem janela, né? Vou colocar. Vou escolher uma janela aqui boa. Posso escolher até essa aqui. Uma... Acho que não. Eu gosto vidro. Eu gosto luz natural. Vidro. Sol entrando pela janela. Entendeu? Eu gosto assim. Mas se bem... Acho que eu vou usar essa mesmo, gente. Que ela tá aqui, né? Que ela tá aqui. Essa bagaça. Vamos usar. Pronto. Aí... Piso. Madeira, óbvio. Eu poderia usar esse piso aqui, gente, ó. Mas ele tem planta, né? A não ser que eu trocasse assim. Ah, não, gente. Fica parecendo calçada, né? Não. Hum... Vou usar madeira mesmo. Sim. Palco. Aí, por dentro. Agora, por dentro. Eu quero bem bonito, gente. Vou colocar um azul. Assim. Pra dar uma quebra? Não. Deixa sem quebra mesmo. Vou escolher outra. Tem esse outro azul aqui, ó. Aí, a gente aproveita. É tipo um roxo, né? E faz algumas partes, ó. Com a madeira lá de fora. Tá? Aqui a cozinha. Aqui atrás. Aí, tem a parte da banda também, né? Calcinha preta. Que vai tocar na inauguração, tá, gente? Por favor. Quem baixar... Essa... Esse lote, tá, gente? Bota a calcinha preta pra cantar. No primeiro dia. Tá bom? Tô falando sério, gente. Tô brincando, não. Ó a minha cara. Tô brincando? Então, calcinha preta. Tá? Aí, aqui. Eu vou colocar a divisória. Aquela mesma, tá, gente? Bonitinha. Sem o contrato aqui. Vou botar um aqui. Acho que nem precisa dessa minha parede, gente, ó. Basta botar aqui. E aí, vou para as coisas de restaurante, tá, gente? Não dá pra ver os requisitos ali, porque é lote residencial. Mas aí, eu filtro aqui, tá? Deixa eu ver logo. Aqui em cima, escapar do gourmet. Tá. Vamos lá. Ok. Aqui a recepção. Ai, gente. É tão grande aqui pra ser a recepção. Eu acho que eu já vou colocar logo um sofá aqui. Sabia? Com mesa. Vai aparecer lanchonete, né? A não ser... Ai, meu Deus. Sorry. A não ser que eu coloque isso aqui. Não. Posso colocar mesa mesmo. Nossa, que mesa cara. Tá. Pera. Vou botar a recepção aqui. Cadê? Recepção. Passa aí, né? Não, tá aqui. Ó, recepção. Pertinho aqui da porta. Aí, faz uma fila aqui. Aqui, gente, eu vou fazer meio que uma sala de espera. Né? É melhor. Poderia usar uma obra de arte? Poderia. Mas aí, eu acho que eu vou tirar a iluminação pra obra de arte ficar mais... Não, mais escura. Fica mais bonita, gente. Olha só. E aqui, eu vou e coloco umas poltronas que daqui a pouco vocês vão ver. Tá bom? Porque tem muitos detalhezinhos bonitos, ó, pro restaurante. E aí, eu não tô com medo, não, né, gente? Gastar, tô só gastando. Ai, gasta. Pode gastar. A vontade. Aqui, vou colocar um tapete. Ó, esse tapete é bem tropical. Aqui também. E aqui também. Aí, tem aqui fora, né? Tá, vai dar certo. Aí... Pera aí, que eu já tirei o filtro. 27 mil. Cozinha. Cozinha, cozinha. Precisamos de um fogão. E aqui de uma porta. Porta de cozinha, gente, ó. Ótimo. E aqui o banheiro. Aí, tá bom, gente. Ninguém vai ficar olhando isso aí, né? Ó, tá começando já, ó. Ó, gente. Restaurante é até facinho, né? De fazer. Só tem que ter cuidado pra não fazer besteira. Né? Porque já vem tudo no pacote, praticamente. Ah, mesmo assim, ó. Aqui vai ter uma... Duas... Eu queria três meses, gente. Não sei se vai dar. Porque aqui eu vou colocar mais uma, duas e três. Pra começar. Eu tenho certeza que depois vai, né? Aumentar o número de clientes. E aí, vocês vão ficar ricos. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pera aí. Passa mais pra cá. Passa mais pra cá. Aqui. Aqui. Ó. Dezenove mil. Meu Deus. Aqui pra dois, gente. Ó, mesa dois, tá? Ok. Aí não vou usar daqui, não. Vou pegar mais barato. Ah, não. Quero um verde. Quero um verde, um negócio. Uma jiboia. Pronto, ó. Aqui. É assim que você entra. Tem outro jiboia aqui, ó. Dando um charme. Elegância. Tá? Tem mais coisa pra eu colocar. Ai, Jesus. Tem um banheiro ainda, assim, ó. Ó. Aqui. Toquinho. Precisa. Agora, aqui precisa. Pera. Charme, elegância, simpatia. Você entra aqui, já, ó. Vai dar aquele negócio, ó. Aqui. Ai. Desce mais um pouquinho, por favor. Tem que descer com o touro. Menos 0.02. Bem mais. 0.2. Menos 0.07. Não. Mais um pouquinho. Ponto. Para mim. Ai, tá bom. Tá ótimo. Ai, eu vou colocar o que, gente? Um piano man. E um microfone, obviamente, né? Ó. Porque aí vai ter, né? Gente, tem que ter música ao vivo. Porque senão você não atrai público. Tá? Ai, vai ter um show, sei lá. Uma artistinha, assim. Né? Tem que ter alguma coisa. Viu? Não adianta. Agora, se você não ficar chamando calcinha preta também, né? Aí vai flopar. De vez em quando você tem que chamar a calcinha preta. Tá bom? Para tocar um pouquinho aqui. Bem acústico. Vai caber a banda deles aqui? Não vai. Mas aí diz assim, ó. Não, senta lá. Só faz violão. Aí dá certo. Tá bom? Gente, vão por mim. Eu sei do que eu estou falando. Eita, carro. Caro, 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 caro. Mas tem problema, não. Tá? Ó. Eita. Eu estou curtindo todos os meus stories. E é assim que eu gosto. Tá? Curte tudo um atrás do outro. Um atrás do outro. Pode ir curtindo. É assim que eu gosto. Mas qual é o tema desse restaurante? É tema livre. Sente-se, coma e se sinta maravilhosa depois. Tema livre. Total. Ó. Vou botar até umas plantinhas aqui em cima. Aqui tem que botar iluminação aqui também, né, gente? Eita, caramba. Tinha esquecido. Ficar 10 mil para o banheiro e a cozinhar. Gente, cozinha eu não boto nada? Não precisa. Não precisa botar nada, não. Hum. 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 Pronto. Tá cozinha. Não tem que botar, gente. Desculpa. Só vai diminuir aqui, ó. Se por acaso vocês aumentarem um pouco o restaurante, né? Aí sim, vocês podem colocar alguma coisa aqui. Que vai arrasar. Mas por enquanto não precisa, gente. Vocês não usam isso aqui, a cozinha, para nada. Então eu não vou gastar dinheiro para a cozinha, não. Obrigado de nada. Agora, aqui eu vou gastar, né, gente? Enfim. Aí deixa eu fazer uma coisa muito importante. Né? De vez em quando é bom. Sabe? Tipo, essa aqui que é a primeira vez que eu estou fazendo. E aí... A gente vai fazer aqui o banheiro. Ó. Um, dois. Eu tenho raiva, gente, desses bichos. Porque eles não são bem... Tipo, eles não ficam bem colocados, sabe? Sobra espaço, assim, ó. E pra cá é melhor. Aqui. Aí tem que ficar botando aqui. Outro aqui. Né? Ah, voltei sem querer, gente. Sorry. Aí a bancada. Pia. Uma piazinha. Um banheirinho. Ó, um espelhinho, quer dizer. Olha aqui. Pra você, ó. Se maquiguei. Não, madeira não. Madeira de onde? Choro por você. Lamo por você. Cui. Aí tem o bicho de papel. Essas coisas, né, gente? Aqueles rolos de papel. Só que não tem nada aqui, eu acho. Aí bota esse aqui mesmo. Finge que é esse aqui. E é isso. Tapete. Tapetinho aqui, tapetinho aqui. Tapetinho aqui. 11 mil. Ó, nem presta isso aqui. Pronto, gente, ó. 11 mil. E a gente já acabou. Eu não vou fazer mais nada no banheiro, não. Pra mim tá bom. Aqui também não precisa, não. Só tem que cumprir o outro requisito, né? Que é... O negócio de lavar a louça, né? Eu acho que fica aqui atrás, ó. Pronto. Aí, eu acho que eu vou virar pra janela. É o jeito. Se não, muda ali o negócio, né? Pronto. Se tiver mais de dois funcionários, né? É bom colocar mais um. Né? E é isso, gente. Saleiro, tal, tal, tal. Aqui do lado de fora também. Eu acho que não precisa de botar muita coisa, não. Então, eu acho que deu tudo certo. Deu. Deu tudo certo. Tirar aqui a escapada gourmet. Vou colocar... Ai, que mouse ruim! Que isso? Vou colocar o... Pra janelinha. Acho que eu vou trazer assim, ó. Não. É. Ai, tá bom, gente. Chega. Tá. Super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Aí, aqui atrás, gente, ó. Vou colocar, sabe o quê? Lixeira. Peraí. Aí, eu posso colocar lixeira grande, na verdade, ó. Essa aqui, ó. Não, perto dos clientes também. Ah, é sacanagem, né? Bota ali. Nossa, gente. Tinha um supermercado ali que eu ia. Que a lixeira era bem no estacionamento. Quando a gente saía do carro, já vinha aquilo, sabe? Aquele cheiro mesmo de... Eu não sei dizer pra vocês. Cheiro de... Lixo. Lixo, né? Mais precisamente. Aí, aqui, eu vou puxar mais pra cá. Mais pra cá. Iluminação externa. E ainda vai sobrar uma graninha, cara. Pra tu comprar as comidas, né, gente? E desenrolar. Viu? Tu arrasou muito. Também com o preço dessa iluminação. Caraca, meu filho. De arte de luz, cara. Que isso. Será que já tá bom? Se eu fazermos alguma coisa ou não? Ou don't? Eita, que quase que não saí aqui do lugar. Deixa eu fazer um desenho aqui. Verdade. Mais felicidade no meu coração. Sou feliz. Por isso estou aqui. Aê! Terminamos o seu restaurante! Deixa eu salvar. E aí, vamos fazer um tour, né? Vamos fazer um tour bonitinho, rapidinho. Ah, e é isso. Deixa eu colocar aqui o reshader. Muita gente fala reshader. Ó, acho que tá certo também, ó. Tanto reshade como reshader. E é isso. Aê! Vamos entrar no restaurante. Não dá pra eu abrir o restaurante, né, gente? Tipo assim, abrir o restaurante e receber clientes. Não dá. Mas o que importa é que a gente fez, né? Vai lá, Cláudia. Ó, olha aqui, gente. Ai, que bonitinho. Vamos entrar. Um, dois, três. E... Eu vou abrir meu restaurante! Caraca, gente. Eu gostei muito. Só que aqui vai ser difícil passar, né? Acho que tem que passar em cima do palquinho. Mas, enfim. Vamos vir pra cá pro banheiro. Vamos ver logo o banheiro, ó. Né? Já dá uma olhada aqui. Como é que tá? Se tá tudo certo. Todas as instalações, tá, gente? Do banheiro. Olhando pra cá a recepção. Todos os requisitos, tá, gente? Tá tudo ok. Tá tudo de boa. Aqui, ó. Vamos terminar cantando. Pronto, gente. A Cláudia vai mostrar pra vocês o outro talento dela. Tá? Aí aqui, gente, ó. Cozinha do chefe. Aqui é onde lava as louças, tá, gente? Deixa eu entrar na cozinha do chefe. Aí, ó. Você faz a comida já olhando pra cara do povo. Pra ver se o povo tá gostando ou não. E se não tiver também, tanto faz. Tá? Ela não precisa trabalhar. Ela vive rica. E aqui, ó. Tá um pouquinho feio em cima, mas não tem problema, não. Né? E aqui nós temos a área externa para casais. Então, se você passar por aqui e ver dois aí, já sabe que é casal. Ah, mas ele já é casado. Então, você já sabe o que é. Né? E eu que não vou ficar explicando. Enfim. Bom, gente. Vamos finalizar o vídeo cantando música. Música o quê, gente? Pop, tá? Que é cantar primeiro tristeza, depois esperança. É isso aí, gente. Bom vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Continua mandando lote assim pro terreno, tá, gente? Que eu vou fazendo. E é isso. Tchau. Primeiro chorar e depois a esperança de um dia melhor. Eu levei um chifre lá no bar. Música o quê, gente?